Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um tanto especial para mim, porque é um projeto que eu já estava estudando há algum tempo e queria colocar ele aqui no canal para vocês, que seria um curso completo de corte, costura e modelagem, do básico ao avançado. Eu não quero cobrar por esse curso, por isso que eu demorei algum tempo para organizar as aulas e poder publicá-las aqui no canal para vocês. Recebi propostas de algumas empresas para que eu gravasse algumas aulas para vocês e fizesse uma espécie de curso pago, mas isso não é o foco do canal, esse não é o meu intuito. Então eu organizei uma forma de postar para vocês um curso completo, do básico ao avançado, aqui dentro do canal, porém inteiramente grátis. Eu não vou cobrar por isso. As nossas aulas ficarão organizadas em uma playlist, ok? O nome do curso A Teoria da Costura. Nesse curso você vai aprender todas as técnicas necessárias para desenvolver as suas peças. Dos acessórios de costura, as técnicas essenciais para desenvolver o molde. Eu não vou economizar nos conhecimentos que vou passar para vocês. Tudo o que eu sei, completamente tudo o que eu sei, eu vou passar para vocês. De forma simples, para que todas vocês consigam acompanhar o nosso curso. Você aprenderá tudo o que é essencial para se tornar uma grande profissional. Eu sou Nicélia Anjos e sejam todos muito bem-vindos ao curso A Teoria da Costura.